Fala pessoal, beleza? Pessoal, estou aqui em São Francisco, Minas Gerais, onde, graças a Deus, né? Eu desde quinta-feira estou aqui, quinta-feira da paixão, e venho prometendo essa chuva linda, maravilhosa aí. Igualmente a galera está aí, observando aí, no decorrer aí. É uma chuva fina, uma chuva muito esperada, porque o calor aqui em São Francisco é uma coisa de estremecer, né? Hoje é sábado, aleluia! Essa chuva aqui iniciou às 12h10, agora já são 12h40, mas lindo demais! Isso aqui só foi mesmo só para ficar registrado, né? Em nome aqui da minha família aqui, dos Teixeira aqui, em São Francisco, Minas Gerais, vou deixar aí um abraço para todos são franciscanos, né? Um abraço de Josué da Devim para vocês aí, viu? Vamos ver aqui o pessoal, o pessoal ali está batendo prosa ali. José! Beleza, José? Meu gênio lá, meu irmão, Carlão, João dos Reis Teixeira, Dona Delsa, Páscoa, foi tudo bem agora, sábado aleluia, né Teixeira? Estou vendo? Graças a Deus, foi uma maravilha, não é? Graças a Deus! Aqui nós estávamos tendo que derreter aqui, não era? Graças a Deus! Não, eu fiquei tão alegre de mim! Não é isso mesmo, aqui está a Aline, minha cunhada, boa Aline! Tudo bem? Aline, pessoal, começou a fazer um canal, só que desistiu por enquanto, né Aline? Por enquanto! Teve menina, teve criança, dá uma parada, né? Deu parada! Vamos mostrar o povo do fundo ali. Mas o mais aí, os seres dois já com 75 anos, tudo beleza, né? Tá, beleza! E Deus mandar mais saúde! Pessoal, graças a Deus estamos aqui, pessoal, na casa dos meus pais. Aí, pra quem não conhece, a Josiane do canal aí, a Josiane do canal, pra quem não conhece. Josiane, fazendo uma alimentação aí pra galera? Porque fazendo um lombinho de porco caipira, frango caipira, macarrão, tudo de gostoso, pessoal. Só coisas gostosas. Fala o nome do seu canal, o povo. É Josiane Teixeira. Graças a Deus o seu canal está bem evoluído, né? Você fala muito de água, mostra assim as evoluções do nosso Rio São Francisco, né? Mostra a evolução do Rio, mostra as fazendas antigas, medicinas naturais. Em questão da ponte sobre o Rio São Francisco, Josiane, você que está aqui mais tempo aqui, o que você tem que falar pro povo? Vai ser uma melhoria? Aonde que ela vai ser encabeçada? O local é aquele local que nós fomos lá aquela vez, né? O local é aquela na MG402, né? Como todo mundo já sabe. Porém, é uma ponte, né? Que vai demorar lá pros seus três anos. Já começaram a demarcar, porém ainda pontificou nisso. Então, a gente quer melhorias, quer que chegue mais rápido. Só que é uma coisa que vai demorar, não vai ser do dia pro outro. Em questão de pessoas que podem trabalhar, que ninguém tá querendo, né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, Ju. Inclusive, eu fiz um vídeo de carona de um caroneiro, disse que ia trabalhar na ponte, disse que ia ter de inchada. No final, pedindo pinga pra beber. Então, a questão é a seguinte, o pessoal hoje aqui, aqui hoje em São Francisco, o pessoal da ponte, tá tendo a dificuldade também, e eles querem pagar muito barato. Não é, Ju, um salário de R$1.500, né? Vai pagar muito barato e para as pessoas, a maioria aqui tem o quê? Auxílio emergencial, auxílio doença, né? Então, as pessoas, pra eles não compensam largar esse auxílio, que vai ser uma vida toda. E também preguiça. Pra poder ganhar... Porque a maioria só tem boas famílias que querem trabalhar, né? É, e... R$400,00. Deixa ele ganhar R$1.500,00 com hora ex e tudo mais, pra ficar só com os R$400,00. É, e... Galera, essa é a realidade, eu tô conversando aqui com a Josiane do Santo Teixeira, aonde é uma colega da gente, tem um canal no YouTube que tá bombando aí. Peço vocês que entram no canal dela, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, né? Se tiver possibilidade, agora nesse momento, eu vou deixar o link dela também. Então, Josiane, tá de parabéns, você é uma guerreira, viu? Fazendo um ótimo trabalho aqui em São Francisco. É uma coisa que a gente tem que esperar que faça, porque aqui é o povo que não quer fazer nada. Então, além de você mostrar uma coisa, mostrar um entendimento do outro, e eu quero pedir a você, eu como sou o Josiane da D20, tô lá em Uruquim na Gerais, e você como é aqui em São Francisco, se tá aqui em São Francisco, eu quero que você acompanhe o Arfazer dessa ponte, vai divulgando seu canal, vai mandando pra gente, dar acompanhamento pra ajudar também, pra gente ficar por dentro. Eu vou estar acompanhando tudo. O pessoal me cobra, a partir de hoje vou cobrar de você, viu? Tá beleza? Tem uma coisa, lá o estádio passou um calzinho, né? Eu venho cobrando no meu canal várias coisas, leva até crítica, mas a gente tem que mostrar a realidade. Depois ir lá e mostrar, que o pessoal passou um calzinho lá, pra dizer que é pintura. O seu canal aqui não é meu, é só você falar aquilo que eu vejo. Eu não sei mentir. Tem que mostrar o que veio. Tá beleza então, Jô? Obrigadão. Obrigado, né? Ali tá a irmã da Jô, tá a minha neta, boa, Emily, a Mirella, minha filha, mundinho da Thumbly, você não vai conversar com os seus fãs, não? Eu não. Por que que não vai? Vou lá pedir agora pra inscrever-se no canal, não. Se inscreve no canal, gente. Vamos pôr no seu canal, o canal é o seu. É manual da Thumbly. É manual com escrevido, com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula? É maiúscula, não é não? Maiúscula. Estão falando então. E você tá onde? Na casa de quem você tá aqui? Oi, filha. De Francisco, de Vó e Vô. Como é que é o nome de seus avôs? Vó Adelze. E Vô João Teixeira, né? É. Pessoal, é isso aí, galera. É só alegria mesmo. Hoje nós estamos aqui entre família, graças a Deus, né? Uma alegria muito grande. Tô aqui com a minha filha amada, querida Mirella. Só faltou a Amanda que não veio. Mas tamo junto aí. Jô, felicidade do seu canal. E Deus abençoe você. Viu, colega? Eu penso em você que fique atento aí. Vão trabalhar junto, né? Galera, só pra ficar sabendo. Peço vocês. Abandonam ou não? Escreve no canal aí da Josiane, que é onde eu vou deixar a descrição no vídeo aí. E tamo junto aí. Eu agradeço cada um de vocês que puder ir lá, me dar essa força. E me acompanhar também, que a gente força de tudo, né? Pra quem puder também me dar essa força. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Então, falou então, Jô. Um prazer, viu? Com você com muita saúde, esbranjante, muita saúde. Viu, filha? Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Galera, o mais em si, velho. Agora é a vida, é a luta. Nós tá aí, família. Sábado, aleluia aqui em São Francisco, Minas Gerais. E aonde, igualmente eu falei, em nome aqui de Dona Delsa, da minha família dos Teixeira aqui, em nome de João Teixeira, deixar um abraço pra todas as pessoas que é de São Francisco, Minas Gerais. Mãe, felicidade, viu, velho? E você também. E os povos que vão vir lá também. Então, falou então. Tchau, um abraço. Galera, e quem não for inscrito no canal, galera, se inscreva, compartilhe. E aqui é assim, ó, em tempo real, parece que a chuva tá começando a dissipar, galera. Tá começando a dissipar, mas ainda tá chovendo ainda, viu? Ainda tá chovendo um pouco ainda, igual bem que você está vendo aí, ó. Com mais um abraço pra vocês. Só pra ficar registrado aqui, é a rua São Romão, viu? Ela atravessa a cidade do lado do outro, vai lá pro mundo da Taboca. E descendo aqui pra baixo, 500 metros, ela tá no beiradão do Rio São Francisco aí. Com mais um abraço, até o próximo vídeo. Nós todos, com muita saúde. Tamo junto, pra que o Dave venha aí. Falou então, tchau.